Música Ó como é grande, doce a promessa Do Salvador Jesus nosso Rei Ao que confia na sua graça Ele de sempre te guardarei Ó não temas, ó não temas Pois eu contigo sempre serei Ó não temas, ó não temas Pois eu nunca te deixarei Eu sou teu Deus e para livrar-te De ti bem perto sempre estarei Não tenhas medo, pois bem seguro Eu pela mão te conduzirei Ó não temas, ó não temas Pois eu contigo sempre serei Ó não temas, ó não temas Pois eu nunca te deixarei Ó não temas, ó não temas Pois eu contigo sempre serei Ó não temas, ó não temas Pois eu nunca te deixarei Eras indigno, mas escolhi-te Não temas, ó não temas Pois eu nunca te deixarei Ó não temas, ó não temas Ó não temas, ó não temas Pois eu nunca te deixarei Ó não temas, ó não temas Próximo dia Em todos nós Quero te esqueçair Quero te deixar Quero te dar E se me deixarei Por que eu me deixarei Quando eu te deixarei Sem ever